45 anos é bastante, pensa que numa vida já é muito, numa marca é surpreendente, numa marca jovem, transgressora, streetwear, que fala da rua, que fala dos hábitos, das mudanças, mas se manter fiel a essa lógica, a essa transmutação constante, é realmente tirar o chapéu. Eu acompanho a história da Elos já há um tempão, acho uma marca super coerente, fiquei muito feliz de ser convidada para fazer parte do livro, porque eu acho que a Elos construiu uma história, que é uma história hoje que a moda tem trazido, uma conversa que a moda tem trazido sobre diversidade, enfim, olhando para pessoas que têm estilo próprio, e eu acho que a Elos já faz isso há muito tempo, nas campanhas, a Elos trouxe a Alec Weck para fazer uma campanha em imagens icônicas, de muito tempo atrás, e que até hoje a gente lembra, a Elos sempre foi muito inovadora, ousada nas ideias, enfim, tudo a ver com o que eu acredito para a moda. Tchau, tchau.